Por que que eu não posso falar de amor? Ou se Jesus andou na terra, foi o que mais falou Não complicou a vida de ninguém Morreu, salvou a minha e a sua vida também Quando penso que é difícil, eu me senti só Eu lembro dessas vidas e fico um pouco melhor Antigamente era louco, ou louco não era Vivemos em um século, o caos da nova era Agora quem me julgar pelo que estou falando A ideia certa incomoda vários manos, sem apavoro Só falo a verdade, se não quiser escutar ou dar um pause e pula track Sigo meus ideais e faço o que eu acredito Se o rap é respeito, então respeite tudo isso Você nunca me viu julgando ninguém Por que não é pra mim e nem pra você também Liberdade de expressão, lutamos e conquistamos O rap é realidade, canto o meu cotidiano Sempre na humildade, sempre no sapatinho Se um dia eu subir, não será sozinho Eu tenho vários lado a lado que faz por merecer Disciplina nas palavras e no proceder A mensagem positiva é o que faz seguir Falando sempre o certo, eu sei pra onde ir Os motivos pra lutar ainda são os mesmos Quem pensa que acabou ou só está No começo eu não preciso ser vidente pra saber o futuro Sodoma e Gomorra vai acabar com o mundo Me sinto só, às vezes me sinto só São vários ao meu redor, mas eu me sinto só Estou de saco cheio, de tanto sofrimento Oh Deus, explode a terra ou eu explodo primeiro É muita treta, difícil compreender Se parar pra pensar, cuidado pra não morrer Tio, metrolinha 743 Os canibais de cabeça vieram pra te comer Pode crer, essa é a visão dessa nação É muita humilhação, eu preciso dos verdadeiros Onde vocês estão, levar paz e amor a algum coração Não só dinheiro, não só ostentação Realidade é que é outra, é pobreza meu irmão Pra cantar, é preciso se informar, estudar Pensar, imaginar, criar Se for besteira é melhor nem cantar Conselhos são bons pra quem sabe escutar Orgulho é mau, um dia a luz apaga Infelizmente é assim que continua Ilusão do lado de cá e dinheiro pros fila da puta Deixa quieto, eu faço a minha parte Luto pela vida e a minha liberdade Não sou destaque, não sou o melhor Melhor aqui é Deus, eu só sou o menor Que só quer ver a paz e o mundo melhor Acorda mano, você está sonhando alto Aqui é a cidade, volta pra realidade Eu não preciso ser vidente pra saber o futuro Sodoma e Gomorra vai acabar com o mundo Me sinto só, às vezes me sinto só São vários ao meu redor, mas eu me sinto só Me sinto só, às vezes me sinto só São vários ao meu redor, mas eu me sinto só Me sinto só, às vezes me sinto só Tchau, tchau